Muito boa noite a todos que acompanham a página do Popular e pelas redes sociais. Desejo que todos estejam bem e com saúde. E dezembro chegou, dia 6 de dezembro hoje. E a gente veio trazer para vocês o mega feirão da Anjos Colchões. E quem vai falar comigo, não podia deixar de ser, meu amigo Willian. Will, mega feirão dezembro começando com tudo. Isso mesmo. Hoje, em primeira mão, começando o nosso mega feirão. Então é uma excelente oportunidade para você adquirir seu colchão, seu estofado, com preço de nota fiscal de fábrica. Então é sucesso total para você adquirir um produto de qualidade com muito desconto. Gente, vamos entrar aqui na loja para mostrar para vocês os preços e as promoções. Vocês viram ali o caminhão do mega feirão, que é para levar para a sua casa o que você comprar por aqui. E aquele presentão, né Will, de final de ano. Se presentei, troque seu colchão, troque seu sofá. É muita promoção rolando neste mega feirão, né Will? Isso mesmo. Inclusive a gente comenta com os nossos clientes, final de ano chegando. Todo mundo quer deixar a casa ainda mais bonita. Uma excelente oportunidade para você dormir melhor. E por que não garantir aí um colchão com um desconto de até 70%? É isso mesmo. Nós temos agora no mega feirão colchão com até 70% de desconto. Vamos mostrar para o pessoal também? Will, mas antes de mostrar, você me disse que se o pessoal vier aqui tem até estourabalão, concorre a PIX de valor, de dinheiro. Como é que funciona isso? Isso. Então a gente preparou um mega feirão repleto de brindes. Você comprando aqui conosco, você vai ter o estourabalão. Então qualquer valor, independente do valor da sua compra, você vai concorrer a acessórios, travesseiros, protetores, a nossa linha de aromas. Tem até colchão também, né? Então são prêmios bem bacanas. Vindo aqui na loja, você nem precisa comprar. Basta você preencher o cupomzinho da urna que fica ali na porta, seguir o nosso Instagram e você já vai estar concorrendo a um PIX de R$200. Então tem frete grátis, é uma excelente oportunidade para você comprar e ganhar muitos brindes e muitas cortesias. Sem falar... Desculpa, Fer. Sem falar que a gente tem o nosso Anjos da Sorte, que agora, dia 18 de dezembro, vai sair 5HB20 zero quilômetro. Gente, caramba, imagine só a sorte. Que papai não é o generoso. Você levar para casa um HB20 zero quilômetro, né? Tem oportunidade de levar para casa um HB20. Mas vamos mostrar, né, Will? Vamos mostrar. Vamos ao que interessa, né? As promoções. Então vamos fazer um tour. Vou pedir para a Nina indo, mostrando. Vamos lá para o fundo da loja, que eu quero mostrar as promoções de destaque que a gente tem aí para o pessoal. Pessoal, vamos aproveitar, então, enquanto a gente está caminhando para o fundo da loja, pedir para o Will falar o Instagram da loja, né, Will? Eu já até sei, mas eu quero que ele diga. Então, pessoal, sigam a gente lá. AnjosAralcária.centro. Lá você consegue acompanhar também todas as ofertas. A gente posta diariamente todas essas ofertas para vocês acompanharem. Nina, venha para cá, vamos mostrar o Admirable. Eu quero que você filme em destaque. Tem o preço ali na plaquinha também. Esse colchão, no tamanho casal, é um colchão com 60% de desconto. Ele está apenas 12 parcelinhas de R$216. Qual que é o diferencial desse produto, Fer? Ele tem uma espuma chamada viscogel. O que essa espuma faz? Ela faz o equilíbrio térmico corporal. Porque quando a gente está com frio ou com calor, a gente não dorme. Então, a gente precisa atingir uma temperatura ideal para a gente adormecer. Então, esse colchão tem esse poder de fazer esse equilíbrio térmico para justamente você poder adormecer com qualidade. Quanta tecnologia no produto, né? Porque realmente, às vezes a gente deita, você sente aquele friozinho, aquele desconforto, aquele calor e ele tem essa funcionalidade. Isso, de promover esse equilíbrio térmico. Claro que a gente não está falando de um colchão térmico, mas a gente está falando de uma tecnologia que tem nessa espuma. A Anjos desenvolveu, misturou um gel e esse gel faz o equilíbrio térmico corporal. Sensacional! Essa é nova para mim, nunca tinha ouvido falar. Vou falar do outro lado agora. Vem a Nina, mostra para a gente. Do outro lado aqui, tem uma princesinha desse lado. A mascote da loja. A Gigi, aqui, este então, 70% off? 70% off. O colchão Diferenza, no tamanho casal, ele está com 70%. Um colchão de molas ensacadas, suporte de peso de cada lado de 110 quilos. Então, fica uma parcelinha aí 12 vezes de R$ 79,00. Você que está procurando um custo-benefício, o Diferenza é o que você precisa. Pera, Will, eu não estou acreditando. Deixa eu ver aqui. Menos de... Pera aí, menos de R$ 1.000,00 esse colchão? Isso mesmo, R$ 948,00. É muito desconto, né, Fer? Meu Deus, Will! Gente, olha só que coisa mais linda! Pode até dar uma deitadinha aqui. Cuidado que talvez eu não levante. Não posso deitar, Will, não posso deitar que senão... Hoje estou cansativo, gente, muito calor. É bom fazer live aqui, né? Já dá para fazer um pit stop. É bom. Ó, e quem sabe faz ao vivo. A gente tem cliente aqui atrás de nós, já comprando, estourando o balão. O pessoal está aproveitando mesmo as ofertas. Gente, não deixe para a última hora. Aproveita. Vai só até dia 17 de dezembro, né, Will? Isso. Então, a gente vai estar em atendimento em horário especial. A loja vai abrir sábado, domingo. A gente pegou dois finais de semana. Então, para você na correria do dia a dia, que não tem tempo de vir em horário comercial aqui na Anjos, a gente vai ter horário estendido de segunda a sábado. A loja vai estar aberta das nove às oito da noite. E no domingo, a gente vai abrir às nove da manhã e fechar às cinco horas da tarde. Gente, vamos trabalhar para atender vocês. É para atender vocês, para vocês não ficarem sem o seu colchão, dormindo bem no final de ano. Não ficar, né? Às vezes quer comprar o colchão, não consegue porque está trabalhando, né, Will? Está na correria do dia a dia. Tem domingo, gente. Quem trabalha até no sábado, vão abrir no domingo também, né, Will? Isso mesmo. Então, a gente já estende esse horário para ninguém perder. A hora de comprar melhor é agora. E com certeza é o momento aí. Não tem desculpa, né? Tem desculpa. O pessoal tem um horário super diferenciado para vir para cá e aproveitar essas ofertas. Vamos mostrar alguns sofás? Vamos mostrar sofás também, que não é só de dormir que a gente vive. A gente quer ficar sentadinho no sofá também, descansando, assistindo uma TV, vendo as lives do Popular. Então, olha, vamos achar um sofá aqui que também está na promoção. Ó, Fer, então esse é o nosso sofá que está com 30% de desconto. Está lindíssimo num linho. Claro, aqui ele está num tecido, num linho, puxando aí para um tom claro. Mas se a pessoa quer um tom mais escuro, como somos fábrica, a gente pode escolher por encomenda um tecido, um revestimento com uma cor, um tom mais vibrante, um pouco mais de cor. Uma coisa que eu acho legal aqui na loja de vocês, Will, é que eu estou vendo aqui esse sofá e também estou vendo uma almofada linda que eu achei maravilhosa. E o que eu acho bacana é que vocês vendem tudo o que a pessoa está olhando, né? Sim. E o que eu acho bacana é que vocês vendem tudo o que a pessoa está olhando, né? E o que eu acho que vocês vendem tudo o que a pessoa está olhando, né? E o que eu acho que vocês vendem tudo o que a pessoa está olhando, né? E o que eu acho que vocês vendem tudo o que a pessoa está olhando, né? E o que eu acho que vocês vendem tudo o que a pessoa está olhando, né? E o que eu acho que vocês vendem tudo o que a pessoa está olhando, né? ...prático para você pescar o conforto desse colchão. Vai ser um prazer atender todo mundo. Gente, a Luís fica aqui pertinho para dar um bairro, um bairro do Amaral e um esplente aqui, a Descretor Rodrigues, né, ou...? Isso mesmo. Agora a gente mudou o nosso vizinho aqui, né, na Serra Calcário, agora passou, na frente da ótica Boa Vista, tem dinheiro. Pessoal, o estômago está com um horário estendido, aproveite, porque esse momento a gente fala, que vai até o dia 17, eu tenho tempo. Corre por quê? Porque esse caminho, né, quem chega primeiro leva, então é que tem alguns estoques. Então, aproveite, não deixe para a última hora, deixe na Anjos, aproveite o horário estendido, para você garantir o seu estofado com mega disponível. E falando um pouquinho também da loja de fazenda Rio Grande, a Anjos, o pessoal, com muita alegria, também inaugurou uma loja na fazenda Rio Grande. E o que fazemos a gente que mora ou na fazenda pode estar lá no ar, né? Perfeito. Inclusive, a gente está com essa loja nova, que é legal que você tenha lembrado. A gente está contratando 4 meses na fazenda Rio Grande, e todos os preços praticados aqui no mega feirão do Aralcário também serão aplicados para a nossa loja de fazenda Rio Grande. Então, você que fazenda Rio Grande, aproveite, você também pode comprar com preço de mega feirão aí na loja de fazenda Rio Grande. Peraí que está sem áudio. Acho que caiu o áudio, vê se não desligou aí. Aqui está ligado também. Agora voltou. Voltou, gente. Voltou o áudio. Estão escutando a gente? Manda um aquele para nós. Manda um lezinho. Ué. Tentando tirar e colocar aqui de novo. Não está ligado. Gente, está funcionando. Sim, a gente é, né? A gente sabe fazer o vivo. Eu vivo tem dessas, né? Mas vocês ouviram tudo? Estão me mandando um ok aí, vocês ouviram aí. E essas promoções, então, começam hoje. Hoje foi o primeiro start da promoção. Depois ela vai até o dia 17. Vocês vão abrir em horário especial, como você falou. E as pessoas podem entrar em contato aí pelo WhatsApp, que vocês também dão atendimento online, né? Então, aproveita. A gente não tem desculpas. Você pode se atender no conforto do celular, de maneira online. E também aqui em horário especial, na loja, a gente vai estender esse horário até as 8 da noite, de segunda a sábado. E no domingo a gente vai estar aberto até as 5 horas da tarde. Muito legal. Tem mais alguma promoção para mostrar, Will? Olha só. Toda loja, toda loja que tem promoção, a gente tem os pontos em cabeceiras, 30%. A gente tem colchão, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Claro que se a gente for mostrar tudo aqui, a gente fica até meia noite. 3 horas de lá. 3 horas. A gente fica mostrando tudo. Mas fica o convite agora, para você vir aqui para Anjos, para aproveitar. Porque a hora de comprar melhor é agora. Sigam eles no Instagram também, pessoal. Anjosaralcaria.centro. Perfeito. Anjosaralcaria.centro. A gente já sabe, a gente já segue, a gente acompanha, e sabe o quanto eles são maravilhosos para poder atender vocês. Um atendimento muito bacana. E além de tudo, aquele preço especial. Então não deixe aproveitar. Aproveite as promoções de final de ano. Se presenteie, durma melhor, tenha um sofá lindo de decoração na sua sala. Então aproveite as promoções do Mega Ferão. O caminhão está aí, mas o caminhão agarra. Isso mesmo. Eu quero agradecer mais uma vez ao Popular, nosso parceiro aqui. Fazer mais uma vez esse convite. Porque é o último ato do ano. A última chance de você garantir um desconto. Um preço de nota fiscal de fábrica. E como a Fer falou. As coisas dentro desse caminho acabam e acabam rápido. É a nossa segunda edição. A primeira foi um sucesso. A expectativa é que essa segunda seja melhor ainda. Então corre para Anjos que você vai ficar bem feliz. A sua casa vai ficar bem lindo. Obrigada, Will. Falamos um pouco. Falamos. Eu agradeço. Um forte abraço para todos os internautas aí. Sigam a Anjos que a gente vai postar diariamente as novidades do Mega Ferão. Obrigada, Will. E você? Venha para Anjos com os Conchóis. Pernal Popular. Especialista em Analkar.